Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Macha Picada Aracimela e Fraga semeando na Macha Picada para todo o Brasil Aproveita nesta tarde para fazer um vídeo deste belo garanhão Filho do elfo do Porto Azul, o Federal Irmãos Neves Federal Irmãos Neves, um garanhão registrado no Mangalá da Macha Azul Com 5 anos de idade, um verdadeiro cavalo de patrão Observe o andamento deste cavalo, ele não é diferente não, viu? Ele é estranho, ele é um verdadeiro cavalo de patrão É show papai!